E aí, mané, vai peitar? Se peitar, vai ficar sempre feito, maluco! Lucas ZS, solta a putaria, porra! Vamos fazer um acordo e você entra na proposta Tu vem com a xereca, eu vou capilar Tu vem com a xereca, eu vou capilar A novinha se revela, presta atenção que ela se revela Pega, desapega com a xereca, pega, desapega com a xereca Não tem como proibir Ela gosta ver, ela quer mamar, então deixa ela Quer mamar, deixa ela Lucas ZS, solta a putaria Lucas ZS, solta a putaria